TVC agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo, A gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a Casa brilha. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. TVC agora. Olá, muito bom dia. Que bom que você está aqui comigo na sua TVC HD, canal 13.1. Que bom que você está comigo na Cultura FM. Dando aquela carona ou só está curtindo o rádio? Não tem problema. O importante é que você está sintonizado na Cultura FM. E o pessoal, os internautas, pulgados, sempre facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Sempre é bom estar com vocês na manhã, nessas manhãs. E, claro, tem a reprise no final do dia, no entardecer. Ó, pra quem está na internet, hoje vocês têm que mandar aí o nome, que já vem, já no comentário. Mas diga também o bairro que você está participando. É muito bom a gente saber de que lugar da cidade você está assistindo, ouvindo ou aí acompanhando. E também tem muito prêmio também no nosso WhatsApp. 992-34-4539. Hoje o TVC está muito especial, hein? Nós estamos aí quase, quase, quase aí o feriado prolongado, hein? Tem muita gente que já está se preparando. Calma, vamos acompanhar o TVC agora e aí daqui a pouco você volta já a fazer os preparativos aí para o feriado prolongado da Semana Santa. E no programa de hoje nós iremos ver um acidente na BR-262 envolvendo dois caminhões lá no município de Ribas do Rio Pardo. 18 novos soldados da Polícia Militar já estão nas ruas de Três Lagoas. Uma história emocionante, uma história para encher de orgulho, uma história para acreditar que ainda há esperança. Um jovem de 15 anos tem mudado a vida, sabe como? Cortando o cabelo. O TVC agora tem muito mais. Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. E 18 novos policiais foram empregados ao patrulhamento aqui na cidade de Três Lagoas. Já, já trago essa informação. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Eu chego daqui a pouco com uma reportagem de um tema bastante polêmico. A criação dos banheiros unissex, de banheiros não binários, os banheiros neutros. Qual é a sua opinião aí de casa, viu? Já, já informações sobre esse assunto aqui no TVC agora. E no TVC agora de terça-feira vamos conhecer a história do Antony de 15 anos. Ele só precisava de uma oportunidade. Foi difícil, mas conseguiu e hoje está conquistando sua independência financeira. Cortando o cabelo. Imperdível o TVC agora desta terça-feira, 12 de abril de 2022. TVC agora já está no ar. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM. TVC agora. TVC agora. Muito bom dia novamente, que bom você estar sintonizado conosco, acompanhando o TVC agora desta terça-feira. E a gente começa trazendo a seguinte informação. As escolas estaduais de Três Lagoas vão receber a partir de agora o retorno do patrulhamento escolar que é realizado pela Polícia Militar, pelo 2º Batalhão de Polícia Militar que é aqui de Três Lagoas. O objetivo é combater a criminalidade nas salas de aulas. Esses e outros projetos estão sendo retomados pelo 2º Batalhão da Polícia Militar. Quem traz mais detalhes é o repórter Rodrigo Lucas. 18 novos policiais que se formaram no 2º Batalhão de Polícia Militar irão reforçar o policiamento na cidade de Três Lagoas. Eles fazem parte de uma turma de 58 novos soldados que irão atuar no 2º Comando de Policiamento de Área 2, espalhados pelos 23 municípios atendidos. De acordo com o comandante da PM, Paulo Ribeiro, agora com o aumento do efetivo, novas e antigas modalidades de policiamento serão reativadas. Uma delas é o policiamento escolar, que havia sido paralisado por falta de policiais. Nós estaremos ativando algumas modalidades de policiamento e reforçando algumas delas aqui. Entre elas será, primeiramente, o policiamento escolar. Nós estaremos ativando, ok, na nossa cidade, porque em razão de algumas questões de falta de efetivo, nós havíamos suspendido. Mas com esse reforço de policiamento, agora nós temos plenas condições de ativar o policiamento escolar, que vai trazer segurança e garantir não só aos professores, mas principalmente aos estudantes, certo? Para que crimes e determinados aliciamentos não ocorram nas áreas em volta das escolas estaduais e também das escolas municipais da nossa cidade. Segundo a Coordenadora Regional de Educação de Três Lagoas, Marisete Bazequil, a polícia presente na escola garante segurança, não só aos alunos, mas aos professores e diretores dentro do ambiente de ensino. Olha, nós já tivemos, né, há dois anos atrás, a presença dessa ronda escolar nas escolas. E foi de suma importância para os nossos alunos, né, para os pais. E segurança também para os nossos professores, para a direção principalmente. Então é de suma importância que isso aconteça. Nós não podemos deixar com que os nossos estudantes sejam assediados, né, por pessoas de má índole, que ficam à frente da escola e até na porta dos ônibus das escolas rurais, assediando os nossos alunos. A gente tem que proteger. Então é muito importante. Os novos policiais já estão atuando na cidade e reforçam a base de policiamento do 2º Batalhão de Três Lagoas. Eles serão distribuídos por toda a extensão do município, garantindo assim segurança e tranquilidade à população. Além disso, também será feito um reforço no policiamento na área central, agora com um ponto fixo, proporcionando mais segurança aos comerciantes e cidadãos que frequentam o comércio de Três Lagoas, segundo o comandante. Nós também estaremos reforçando o policiamento na área central da nossa cidade, ou seja, o policiamento fixo ali na Praça Remstébit, com a presença da Polícia Militar, com a presença de uma viatura da Polícia Militar, com policiais militares, dando suporte e o acompanhamento a toda a área comercial da nossa cidade, trazendo então segurança a todos os clientes e cidadãos que frequentam o centro comercial do nosso município. Então, um importante serviço que a Polícia Militar presta à sociedade é esse patrulhamento, claro, entre outros trabalhos que a Polícia Militar vem realizando, não só em Três Lagoas, como em todo o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Olha só, durante o início do jornal, a Tati Simon fez a chamada da reportagem falando do banheiro neutro. Banheiro neutro, pois é, e o pessoal já está comentando aqui. A aparecida do Carmo Marques de Oliveira, ela comentou o seguinte, banheiro tem que ser separado. Banheiro tem que ser separado. Você é a favor do banheiro neutro ou não? Daqui a pouco tem essa reportagem polêmica aqui no TVC Agora, com certeza vai dividir opiniões, sem sombra de dúvidas. Se quiser comentar, fique à vontade no facebook.com.jpneus.ms ou facebook.com.cultura.tvc. Um acidente entre dois caminhões em Ribas do Rio Pardo, na BR-262, precisou de intervenção do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Rodoviária Federal para resgatar esse trabalhador que ficou preso nas ferragens. O Alfredo Neto, né, foi lá, o Alfredo, o motorista, já ia falar o Alfredo Neto, nosso repórter, não, mas o Alfredo é o motorista. Ele se machucou muito e não teve estado de saúde do que aconteceu. Quem conta pra gente, agora sim, é o Alfredo Neto. Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Isso mesmo, um acidente na BR-262, ali em Ribas, próximo da divisa com água clara, em frente ao posto Motum, deixou o trânsito caótico já no início da manhã e por pouco não tirou a vida de um motorista. O motorista é esse que dirigiu um caminhão truque baú, saía do posto, atravessou a rodovia e acabou sendo colidido aí, tendo o caminhão dele batido contra uma carreta. Carreta essa que não conseguiu frear há tempo ao ver o caminhão atravessando a frente. Por sorte, o motorista da carreta conseguiu desviar, só pegou a parte traseira na gabina e no baú do caminhão. Mas mesmo assim, o motorista precisou ser retirado de dentro do veículo com a ajuda dos bombeiros lá de Ribas, do Rio Pardo, que foram chamados para atender a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal de Água Clara foi até o local para controlar o tráfego e também para registrar o boletim de ocorrência. O acidente teria acontecido por volta das 5 horas da manhã de hoje. O corpo de bombeiros levou aproximadamente 30 minutos para chegar até o local, já que a distância do posto, Multum, até a cidade de Ribas, do Rio Pardo, é de aproximadamente 40 quilômetros. Assim que os policiais rodoviários federais conseguiram liberar o tráfego, eles foram até a cidade de Ribas, do Rio Pardo, aonde o boletim de ocorrência foi registrado e agora vai ficar a critério da empresa proprietária do caminhão fazer a remoção do mesmo do pátio do posto para onde o caminhão foi guinchado. Acidentes como esse são rotineiros na BR-262, aonde os postos ficam às margens da rodovia e não tem sinalização orientando para a movimentação, entrada e saída de veículos longos e pesados. Assim, fica complicado a vida de quem utiliza essa rodovia, que já vem no início deste ano tendo altos números de acidentes e, é claro, de óbitos. Felizmente, dessa vez, apenas ferimentos leves. O motorista do caminhão foi levado para o hospital de Ribas, do Rio Pardo, aonde passou por exames e foi liberado porque, graças a Deus, ele teve apenas ferimentos leves. Israel. Tivemos um pequeno problema técnico na matéria do Alfredo Neto, apenas o áudio estava relatando este acidente. Graças a Deus, não houve óbitos neste acidente, apenas feridos foram encaminhados para o hospital, como o próprio Alfredo nos contou, mas isso mostra como está tenso transitar na BR-262 entre os trechos de Campo Grande a Três Lagoas. O fluxo de caminhão aumentou e muito, em compensação, os benefícios, as melhorias, na rodovia federal, não acompanhou aí essa modernidade, né, este aumento de caminhões. E, com isso, acaba ocorrendo acidentes. Graças a Deus, neste não houve óbitos. Ainda bem, mas nós já registramos, né, acidentes, noticiamos acidentes no início do ano com óbitos nesse mesmo trecho que liga em Campo Grande até Três Lagoas. Infelizmente, fica aí o nosso alerta para as autoridades, né, para o DENIT. Quem sabe o DENIT está nos ouvindo, alguém do DENIT está nos ouvindo ou assistindo que encaminhe uma solicitação de melhorias para a BR-262 porque está tenso. Só quem viaja, transita por essa BR sabe quanto é e não tem dia não, não tem horário. É de segunda a segunda-feira, qualquer horário do dia você pode transitar, é lotado de caminhões. Tá certo? Vamos mudar de assunto e falar de coisas boas, de oportunidade. Eu quero falar de Guará Renault, meu amigo Lucas Rafael. Seja bem-vindo novamente ao TVC Agora. Olha só, Lucas. Condições de pagamento, eu sei que tem. Preços imbatíveis e o carro mais econômico da categoria. Estou medindo? Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Guará Renault. Hoje eu tenho convite para evento novo, de carro novo, lançamento. Eu estou aqui para reforçar as ofertas que a gente tem porque o diretor ficou maluco, gostou da oferta, falou, vou prorrogar. Boa! Porque foi um sucesso, vendeu muito. A gente está querendo agradar mais ainda os nossos clientes. O que? Sandero, 8 mil de bônus, emplacamento pela Guará Renault. Quid, com parcela de 999, um carro zero, o carro mais econômico do Brasil. Economiza no carro e economiza na parcela. Não tem igual. O Sandero, deixa só o bom se você fala do Sandero. O Sandero, ele é aquele hatch alto, né? Exatamente. Excelente para quem gosta de aventuras, porque ele é altão, bonitão, completasso. Completo, demais. E bacana. E a gente até estava em uma reportagem sobre estrada, nossos carros muito seguros, controle de tração e estabilidade, airbag. Hoje em dia, a gente precisa de segurança, economia, tudo isso o carro da Renault vai te oferecer. É a tecnologia francesa dos carros da Renault, você encontra na Guará Renault. Você falou de convite. Exatamente. O que a gente tem? Oroque, a nossa picape. Teve uma reformulação, o carro está totalmente diferente. Ontem, eu vi a live, porque para os funcionários tem a live primeiro de apresentação do veículo. Eu acabei de ver no Instagram também já a chamada da nova Oroque. Exato. Dia 14, o carro já vai estar na nossa loja e a gente está convidando porque a gente vai ter um coffee break, um cafezinho lá para os nossos clientes. Show de bola, hein? Muito especial. E estando lá o carro, a gente vai fazer a apresentação do veículo, fazer um test drive, apresentar todo o veículo para o nosso cliente Renault, para ele poder se deliciar mais ainda com os nossos carros. De dia? 14, quinta-feira. Ó, quinta-feira, depois de amanhã já então. Eu vou lá, hein, cara? Quero ver essa Oroque. Recebi no meu Instagram, estava ali zapeando no Instagram. Chegou aí a propaganda nova Oroque. Muito bonita, realmente. Top demais. Fora que, uma coisa muito importante que a gente precisa sempre ter uma ressalva, que é o quê? Muitos carros oferecem mil e uma promessas e tudo mais, só que esquecem depois o pós-venda. Ah, rapaz. A mecânica. E se o pessoal fala, hein? A Renault oferece a melhor equipe de pós-venda de Três Lagos e região para poder te atender, porque não adianta você ir comprar um carro bom e não ter um suporte depois. Verdade. Muito importante. E lá a gente tem nosso gerente, o Fernando, faz cursos praticamente todo mês lá em São José dos Pinhais, que é a montadora. Nossos mecânicos todos muito bem treinados. Uma equipe de recepção no pós-venda excelente para poder te receber lá. Então não adianta a gente só vender o veículo, a gente tem que dar o suporte. Exatamente. E toda essa infraestrutura, toda essa abordagem com conhecimento, principalmente técnico, você encontra onde? Na Guará Renault. O endereço. Endereço e telefone. Pega a caneta e o lápis para poder marcar. Por quê? Endereço. Avenida Ranunfo Marques Leal, número 507. Avenida Ranunfo Marques Leal, 507, ao lado do Cristo. Não tem erro. Número 21050646. 21050646. Então corre para cá, porque pensou o Renault, vem para a Guará. Guará Renault. E olha só, está aqui, a cada R$200,00 em compras de peças e serviços, ou cada R$10,000,00 na compra do novo ou semi-novo, você vai fazer o test drive, é claro, porque no test drive lá da Guará você ainda concorre a um quid. Exatamente, um quid zero KM. Já pensou? Bacana demais, hein? Show de bola. Um carro zero na sua garagem? Pensou? Economia, praticidade, enfim. Tecnologia de ponta é na Guará Renault, nos veículos da Renault. Quid Sandero, enfim. E agora está chegando a nova Oroque. Você viu o Lucas aí convidando a gente para ir lá tomar um café da manhã e conhecer esse utilitário. Não é nem utilitário, né? A Oroque é um sedã que tem carroceria. Nossa, é muita coisa o carro. Esse novo lançamento veio com três versões. Ele é para aquela pessoa, tanto que quer ela para trabalho, até aquela pessoa que quer para um passeio, um lazer. Ela abrange todos os públicos. Isso, show de bola. Então, dia 14 tem o lançamento da Oroque aqui em Três Lagoas, da Guará Renault. Lucas, Rafael, valeu meu irmão, muito obrigado. Obrigado, Israel. Sucesso, show de bola. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente tem muito mais, hein? Ó, vamos falar dessa questão polêmica sobre o banheiro neutro. É, e vamos conhecer a história do Antony, um garoto de 15 anos que tem feito a verdadeira revolução. Mas, do lado do bem, tem conquistado sua independência financeira cortando o cabelo. É daqui a pouco. ETC Adora Alô, Três Lagoas! Chegou a hora! Mega inauguração Sofá Inbox! Na quarta-feira, dia 13, a maior loja de sofás da região chegou! Sofá retrátil reclinável 2,25 metros, 10 vezes sem juros de R$ 159,90 no cartão. Sofá retrátil reclinável 2,80 metros, 10 vezes sem juros de R$ 299,90 no cartão. Moutronas, R$ 299,00 à vista. Rua Bruno Garcia, 419, em Três Lagoas! O investimento na qualidade da educação começa agora, desde a alfabetização das crianças, com investimento de R$ 8 milhões no MS Alfabetiza. Tem material escolar e formação continuada para 5 mil educadores. Depois, os alunos já contam com uma rede de 132 escolas em tempo integral. É mais tempo para aprender. Com isso, a taxa de abandono escolar caiu e hoje é inferior a 1%. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault ficou às suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende do seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC Agora, desta terça-feira, 12 de abril, imagens da Avenida Antônio Trajano, aos fundos a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, né? A Igreja Católica, a Igreja Matriz aqui de Três Lagos. Nesta manhã, tá meia cinzenta, às vezes o sol aparece, às vezes ele se esconde. 33 graus neste momento. A temperatura está em elevação. Bom, já que estamos falando de tempo e temperatura, vamos saber como é que fica, então, a previsão do tempo pra hoje, aqui em Três Lagos e, claro, toda a Costa Leste. Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica a chance de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios no período entre tarde e noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E um trabalhador morreu eletrocutado na BR-376, em Fátima do Sul. Outra vítima está internada em estado grave, com 90% do corpo queimado. Quem tem as informações é a Thais Sintra. O acidente na BR-376, entre as cidades de Vicentina e Fátima do Sul, acabou na morte de um trabalhador nesta terça-feira. Segundo apurado pela reportagem, tudo aconteceu no momento em que dois trabalhadores de uma empresa faziam manutenção em um andame de ferro. Eles acabaram se desequilibrando e caindo na rede de alta tensão. Segundo o corpo de bombeiros, que esteve presente prestando atendimento às vítimas, um deles foi encaminhado ao Hospital das Cias, próximo ali da cidade, porque ele estava com 90% do corpo queimado. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, Mato Grosso do Sul registrou 63 mortes por acidentes de trabalho, um aumento de 27% em relação a 2020, quando 46 óbitos foram notificados. As cinco profissões com mais casos de acidentes de trabalho são técnico de enfermagem, alimentador de linha de produção, faxineiro, trabalhador agropecuário em geral e motorista de caminhão. Tá certo. Agora eu quero chamar a sua atenção para conhecer uma história de um jovem, de um garoto. É muito bacana. Eu confesso que fiquei bastante entusiasmado e feliz de saber que os jovens precisam apenas de uma oportunidade. Apenas uma oportunidade. Vamos conferir a matéria, aí no final a gente troca uma ideia. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Não é sério. A letra da música do Charlie Brown Jr. reflete uma triste realidade de muitos jovens brasileiros, como a do Anthony, de 15 anos, não foi diferente. Ele precisava de uma oportunidade para mostrar o seu talento com as tesouras. Ele é barbeiro. Eu precisava de uma oportunidade para eu começar a pôr em técnica o que eu aprendi na barbearia, no concurso que eu fiz. E o Serrinho, ele abriu esse espaço para mim. Que tipo, eu estou aprendendo. Eu fiz o curso, mas ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. E o Serrinho, ele vai dando uma mão para mim, me ensinando o que ele já sabe. E eu vou pôr em prática. E é bom que tipo assim, eu, por mais que eu estou aprendendo, ele ainda deixou eu trabalhar junto com ele. Porque às vezes tem muita gente que está aprendendo e não deixa a pessoa trabalhar em um serviço. Que às vezes ela sabe mais do que os outros, mas não dá aquela oportunidade, só porque ela não tem um papel. Que é o que todo mundo exige hoje em dia. Assim que o Antony fez o curso de barbeiro, ele passou por maus bocados e inclusive chegou a querer desistir da profissão. Ele precisava apenas de uma oportunidade. E as portas se abriram aqui, na barbearia do Serrinha, onde hoje já é um barbeiro profissional. Muito mais que oportunidade que o barbeiro mais velho está dando, o Antony está feliz pela conquista de algo muito precioso. A confiança. Ele lembra das portas que se fecharam, por ele ter pouca idade. No começo, na hora assim, quando eu saí de uma barbearia que eu trabalhei junto com o cara, eu dei uma parada. Aí eu fiquei, acho que eu vou parar com isso, mano. Eu meio que dei uma desanimada, eu já estava com um dispensamento para a minha vida, uma faculdade ou até mesmo entrar para o militar. Aí depois de um tempinho, a minha mãe falou comigo, o Serrinha vai te dar uma oportunidade. Por conta que um amigo meu, da igreja, ele veio aqui com o Serrinha e conversou. E ele falou que o Serrinha estava precisando de uma ajuda e o Antony corta o cabelo. Aí, beleza, né? A minha mãe, tipo assim, o Serrinha, né? Tem um contato da minha mãe e entrou em contato com a minha mãe. Aí minha mãe foi conversando comigo e tal. Aí a minha mãe falou, você quer isso mesmo? Você quer ainda trabalhar como barbeiro? Eu falei, vamos, né? Tentar mais uma vez. Quem sabe aí assim vai dar certo. Tentou e deu super certo. Quem abriu as portas para o Antony foi o Serrinha, como é conhecido na Vila Piloto. Reginaldo Ferreira dos Santos, conceituado barbeiro, clientela fiel, inclusive tem clientes que vêm de outra cidade para cortar cabelo com ele. Não pensou duas vezes em dar essa oportunidade ao jovem. E a parceria do mais experiente e do novato deu bom. Como dizem os mais jovens, sucesso garantido. Hoje a gente vê essa oportunidade como algo valioso para quem está começando. Eu me coloco no lugar quando eu também comecei, porque foi muito difícil para mim as pessoas acreditarem naquilo que eu sabia fazer e poderia, de certa forma, estar agradando todos aqueles clientes que estavam começando a vir trabalhar comigo, a cortar comigo. Eu acho assim, o Antony, quando ele apareceu de alguma forma, que nem ele explicou, que foi um amigo que indicou, eu já estava à procura de uma pessoa para poder somar junto com a barbearia, por conta da clientela que já estava com um crescimento um pouco alto. E aí a gente viu que há necessidade de ter mais um profissional para estar somando junto com a gente. E a vinda do Antony foi esse descanso que a gente teve. Porém, ele é um menino cheio de garra, vigor, um jovem. E mesmo do jeito que ele aprendeu, ele aprendeu bem. Ele é um profissional, ele corta, ele sabe já ter a desenvoltura dos cortes. Porém, tem algumas coisas que a gente vai passando como profissional, porque ele é um garoto que está chegando agora, como se fosse um craque de futebol, super conceituado. E chega alguém que está começando agora a bater bola. Então, é a mesma situação. E a gente passa algumas ideias de melhoria para ele. Não que ele não saiba. Ele sabe. Porém, algumas coisas para facilitar a vida dele. É a experiência e o talento se complementando. Os dois, inclusive, estão numa sintonia muito boa. Um aprendendo com o outro. Mas Antony, para seguir na profissão, precisou aceitar algumas condições. O primeiro é que ele não deveria abandonar a escola. Segundo, ele passa uma pequena porcentagem para saber o que é realmente ser um empreendedor. Antony nos conta como é dar valor a cada corte e o dinheiro que está ganhando vai atualizar os seus equipamentos. Cara, eu nunca cheguei a ganhar um dinheiro assim por mês ou por semana. Para mim, isso aí é bastante. De eu estar dividindo com ele e recebendo o meu dinheiro é algo que não é muito, mas para mim é o que significa bastante. E eu vou juntando esse dinheiro para, possivelmente, atualizar os equipamentos meus. Que eles são bons, só que com o dinheiro que eu vou juntando, eu vou comprar outros melhores. Que eu acho isso muito bom. A gente tenta passar aquilo que foi dificuldade para nós, né? Para que ele não caia nessa dificuldade que a gente sentiu. E muitas das vezes, essa dificuldade torna-se um tropeço para você ser mais ágil, para você ser um pouco mais... A melhoria contínua é um fator do barbeiro que tem que ser todo dia. Então, quanto mais você pratica, mais você vai ficar fera naquilo que você está fazendo. E aí, a gente tenta passar essa condição para ele, né? E, graças a Deus, ele está aderindo bem, está absorvendo bem aquilo que a gente está passando para ele. E a gente vê no cotidiano. Vai fazer um mês que ele está comigo aqui, mas eu vejo que ele tem muito para crescer e ele já está demonstrando através dos cortes, das coisas que a gente vai passando para ele, né? De volta à música que abrimos essa reportagem do Charlie Brown Jr., uma frase diz Revolução na sua vida, você pode, você faz. E o Anthony vem revolucionando sua vida e de sua família, estudando, trabalhando e conquistando suas próprias vitórias. Afinal, ele só precisava de uma oportunidade. Eu acho que, tipo, eu vou continuar cortando o cabelo. Creio que até o terceiro ano do ensino médio, quando eu terminar, eu vou ver se eu vou querer mesmo fazer uma faculdade. Mas eu acho que eu vou querer fazer uma faculdade, sim. Para, tipo, não ficar em vão, né? Não ficar, tipo, ah, terminei e vou ficar sem fazer nada. Mas eu acho que eu vou querer fazer algo depois disso. Mas eu quero continuar sendo barbeiro porque é algo da hora, né? Algo da hora. É legal isso. Eu acho que, realmente, a gente, pelo menos, poderia ter uma oportunidade de demonstrar aquilo que a gente sabe ou que está aprendendo, sabe? Que isso é bom. As pessoas estão reconhecendo que você é um rapaz, um menino, dependendo de como for, que você ainda está pondo em prática, aprendeu aquilo e você vai mostrando para a sociedade. Quantos jovens se perderam no mundo das drogas, prostituição, por falta de oportunidade? Esse belo exemplo do Serrinha sirva para outros empresários e deem oportunidade para tantos outros, Antony, que estão aí no mercado de trabalho, precisando deste empurrão. Eu vejo que, no âmbito profissional, você que é empresário, de qualquer forma, não estou falando só de barbearia, não, né? Comércio, indústria. Eu acho que a gente tem que abrir as portas para essas pessoas, né? Principalmente para essas que estão chegando. Esses jovens, eles precisam de um toque, né? Para eles mostrarem quem verdadeiramente eles são. Jesus, quando ele passeava no meio das pessoas e fazia as curas, os milagres, ele pegava essas pessoas e colocava elas no centro. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pegar esses jovens e, de certa forma, mostrar para eles o caminho, direcionar o caminho que é o correto. Porque o mundo, ele tem várias situações, várias formas, né? De fazer com que esses jovens caiam. E você dando essa oportunidade, assim como eu dei, eu sei que tem muitos que deram também, eu acho que a gente vai, de certa forma, fazer com que eles não caiam nessas ciladas que o mundo, de certa forma, faz para que eles caiam, né? Na droga, na prostituição, no crime, né? Então, eu acho que você que é empresário, faça isso também, né? Dessa oportunidade, coloque esses jovens no centro. Muito, muito, mas muito bacana a história do Antony. Parabéns para o meu amigo Serrinha. Rapaz, um homem fantástico, um pai de família exemplar, um excelente profissional. E aí abriu as portas para o Antony. É coisa boa, hein? Que matéria bacana, que nos enche de esperança de que há um futuro melhor, sim, para esse povo que mora nesse planeta. Tenho sim, tenho fé e tenho certeza. E por falar em portas abertas, redescubra a sua casa com a Todimo. Diversas ofertas exclusivas esperam por você para reformar ou construir a sua casa. Porcelanato Helena, 61 por 1,20m, esmaltado, polido e retificado, R$ 119,90. Torneira flexível para cozinha, apenas R$ 119,90. Veneziana Sassazaki branca, aquela de qualidade ímpar, R$ 999,90. Caixa de gordura tigre com cesta e tampa, R$ 379,90. Lustre StarTech rico, R$ 329,90. E tem mais, calma, tem muito mais. Novidade agora, a Todimo tem um cartão. Isso mesmo, com ele você parcela as suas compras em até 10 vezes sem juros ou em 36 parcelas fixas e seu limite para comprar na Todimo pode ser até em 3 vezes maior. Tudo isso com a menor taxa de mercado. Não é demais? Então visite uma loja e faça já o seu cartão Todimo. Todimo, redescubra a sua casa em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 311. Na Capitão Olinto Mancini, 311. E por falar em promoção, veja só. Nós já temos, pode colocar aqui por favor, diretor, o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, você manda selfie, você preenche um cadastro rápido, intuitivo para o desafio Honda Moto 3. Nós já escolhemos 10 pessoas. Então amanhã, ao vivo, durante o programa, nós iremos aí ver, né, conhecer quem vai levar para casa 300 reais. 300 reais. Acontece, pode tirar, pode tirar o desafio, isso. Acontece que nós estamos na Semana Santa, às vésperas de dois grandes eventos, né? Um é a Páscoa, no domingo, que é o renascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, onde a tradição, né, acaba aí consumindo aí chocolate. Tem muitas famílias que gostam aí de compartilhar o chocolate. Por isso, neste mesmo número, você vai mandar aí o seu WhatsApp, a sua selfie, e vai preencher esse mesmo cadastro, e vai a concorrer Deliciosos Kits Copenhague. É isso mesmo, Deliciosos Kits Copenhague, aquele chocolate, hum, que delícia. Ah, quer mais? Manda a sua selfie, preenche o cadastro, você ainda vai concorrer a um ingresso do churrascagem, que acontece sábado aqui, meu amigo. É churrascagem no sábado, já vai ter acabado aí a Semana Santa, pra quem fez a quaresma de carne vermelha, vai estar liberado, então vai ter o ingresso da churrascagem no sábado. Então vamos lá comigo, ó. A selfie, a selfie nesse número, nesse número. A selfie, você preenchendo o cadastro, você vai participar do desafio Honda Moto3, tá valendo? Kits Copenhague, que nós iremos sortear na quinta-feira, chocolate de primeira, e ainda um ingresso para o churrascagem. Quer mais? Quer mais? Ó, o Ricardinho vai estar lá, a Mari Verdão vai estar lá, eu também estarei lá no churrascagem. Então, meu amigo, não perca essa oportunidade. Fez a selfie, recebe o link, preenche, fácil, fácil. Eu já fiz o meu aqui, só pra teste, muito fácil, intuitivo, e ainda você pode ganhar dinheiro, pode ganhar chocolate, e ainda um ingresso para o churrascagem. Demorou, hein? Rápido intervalo e volto já. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Piso 58 por 58 extra, R$ 24,90. Misturador do Call Lift Lavatório, R$ 529,90. Serra Mármore Vonder, R$ 349,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 329,90. Compra em até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Ofertas Arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos para sua casa. Lençol liso de casal da Marcelino, apenas R$ 29,99. Lixeira basculante da Plazútil, só R$ 16,99. Colchonete Pet, apenas R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Ofertas Arrasadoras Giga. Giga, a gigante do celular. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC agora dessa terça-feira. Quanta promoção nós estamos dando, hein? Então basta mandar a sua selfie pra gente que eu tô aqui aguardando aí as suas mensagens. A Mário Verdano tá ali, ó. Lutando com o celular de tanta foto, de tantas selfies que vocês estão mandando. É muito bacana mesmo. Então participe! Ó, Semana Santa e vamos saber com o Flávio Veras, que já está nas ruas de Três Lagoas, sobre a programação da Igreja Católica. Inclusive o Flávio já está dentro da matriz, hein Flávio? Bom dia, Flávio! É com você, meu amigo! Bom dia, Isael, eu falo diretamente aqui da Igreja Matriz Sagrada do Coração. Aqui no centro de Três Lagos, todo mundo conhece a igreja tradicional. E a Semana Santa, viu Isael, ela teve início aí na missa de Ramos, né? Que relembra aquele momento ali quando Jesus voltou do deserto, né? No seu período de quarentena no deserto, que é chamada de quaresma, né? Ficou 40 dias ali no deserto. E tão comemorada aí, tão celebrada pelos católicos, né? Tão relembrada pelos católicos. E aí, pra marcar o encerramento desse período, acontece a missa de Ramos, que celebra esse encontro aí de Jesus com os cristãos ali em Jerusalém. A sua chegada, aquela celebração que ele foi ovacionado pela população. Hoje, continuando a programação da Semana Santa, acontece a missa aqui às 19 horas na Matriz. Excepcionalmente só aqui, viu, Isael? Na Matriz Sagrada do Coração vai ter a missa às 19 horas. A partir de amanhã, a partir de quarta-feira, acontecem missas em outros locais, viu? Só complementando a informação sobre hoje, essa missa de hoje é a missa da Crisma, viu, Isael? Também é uma celebração aí bem reconhecida pelos católicos. A partir de amanhã, a celebração que acontece em outras comunidades. Na quarta-feira, por exemplo, vai acontecer a missa às 19 horas. Posteriormente, a missa acontece a tradicional meditação quaresmal. Na quinta-feira da Semana Santa, acontece o Trí do Pascual, às 19 horas, com a cerimônia da cerimônia do Lava Pés, que relembra aquele momento em que Jesus, antes de ser crucificado, se reuniu ali com os seus apóstolos e lavou os pés como gesto de humildade. E ele também é relembrado por essa celebração, viu? Continuando a programação, na sexta-feira acontece a exaltação da cruz. Na sexta-feira não acontece missa, só acontece a exaltação da cruz. E, posteriormente, tem a Via Sacra, viu, Isael? Quando o pessoal percorre as ruas aqui de Três Lagoas, saindo da paróquia Santo Antônio para fazer essa Via Sacra. Posteriormente, no sábado, acontece a missa, acontece outra missa também aqui na Igreja Matriz. E, no domingo, encerrando toda a programação aqui da Igreja Matriz, começa a missa a partir das nove horas da manhã. Às dezessete horas também acontece outra missa. E, às dezenove horas, encerrando toda essa celebração de Semana Santa, que é tão comemorada pelos católicos e pelos cristãos em geral, viu, Isael? Agora, vamos complementar um pouquinho a informação. A gente sabe que os católicos gostam de comer o peixe, principalmente na sexta-feira santa. Prefere trocar a carne vermelha, né, para o tradicional peixe. É uma celebração aí tradicional dos católicos. A Prefeitura de Três Lagoas sempre organiza, em alguns momentos de pandemia não foi possível, mas sempre organiza a Feira do Peixe, a tradicional Feira do Peixe. E esse ano vai acontecer a sétima edição, que vai ser na Feira do Central. Diferentemente do que ocorria anteriormente, Isael, quando acontecia ali na região central, perto da Praça Ramstevich, hoje nós temos um local, que é a Feira Central, que vai alocar todos esses comerciantes, esses pescadores. A Prefeitura também informou que estendeu as inscrições para esses profissionais da pesca e da piscicultura. Eles poderão fazer as inscrições amanhã, até amanhã, das sete da manhã até às 17 horas. O pessoal, os interessados, os profissionais da pesca, que quiserem ir lá vender seu pescado para os consumidores, eles devem levar documento como RG e CPF, ou mesmo a CNH também o CPF. Aqueles profissionais da pesca, eles devem levar a carteira de pescador, viu? Eles devem comprovar que são profissionais da pesca. Lembrando também que os profissionais não podem levar pescado aí fora das regras ambientais, fora do que preconiza os órgãos ambientais, viu, Isael? Então, o pessoal deve ficar atento a isso também. Agora, falando um pouquinho para o consumidor, né, Isael? A feira do peixe, a tradicional feira do peixe, ela tem início às 6 da manhã e vai até às 19 horas desta quinta-feira, viu, Isael? Então, o pessoal deve ficar atento. O pessoal aí, meus colegas aí de TV, que já estão acostumados com essa feira, falou que o pessoal quiser aproveitar, deve ir nas primeiras horas da manhã, porque ao longo da manhã já começa a acabar o peixe. São toneladas de pescado, mas só que os comerciantes esperam que esse ano essa demanda seja superada, ela seja atraída aí pela população, a população consuma bastante peixe ali, mesmo sendo em grande quantidade, viu, Isael? Então, fica aí a dica para o pessoal que quiser comparecer ali na feira central. Para a feira da pesca, tem que chegar cedinho, começa a partir das 6 horas, mas vai até às 19 horas. Mas corre o risco, né, Isael? De acontecer, de pegar aquela xepa, não é aquele peixe ideal, né? É aquele peixe gostoso ali para você fazer ali para a sua sexta-feira santa e poder degustar com a sua família aí na sexta-feira santa e também, se sobrar alguma coisinha aí, comer na Páscoa, né, Isael? Celebrar aí o final da Semana Santa. Eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Flávio Feras, com as informações aí, então, da Igreja Católica, a programação da Igreja Católica, né, que segue hoje na Matriz e amanhã, a partir de amanhã, cada paróquia tem a sua programação independente. Agora, quanto o negócio da feira, do peixe aí, eu já estou negociando com a minha chefe para ver se ela me libera alguns minutos, né, do horário da entrada, para ver se eu aproveito a feira. O ano passado, eu já estava aqui em Três Lagoas, mas, por conta da pandemia, não teve a Feira do Peixe. Esse ano vai ter e já me falaram, já veio um passarinho aqui, me conta, falou, ó, vai cedo, porque senão, meu amigo, é rápido demais. Então, eu quero ver se eu chego cedo lá para pegar um bom pescado aí, para fazer aí no sábado ou também, ou na sexta, né, comer um peixe aí durante aí a sexta-feira santa. Agora, vamos falar de um assunto polêmico. Você já ouviu falar do banheiro neutro, né? O assunto é polêmico e já foi falado aqui na programação. Agora, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá do campus de Campo Grande, instalou quatro banheiros unissex para os alunos e a gente quis saber como isso fica aqui em Três Lagoas. A reportagem é da Tati Simon. Banheiro feminino e banheiro masculino. Via de regra são essas as opções em todos os estabelecimentos. No entanto, um movimento vem surgindo desde o ano passado em prol de um terceiro tipo de banheiro, o chamado banheiro neutro. O modelo é unissex, que visa atender pessoas de todos os gêneros e aquelas que não se identificam com gênero nenhum, as chamadas não binárias. O assunto já é uma realidade em Mato Grosso do Sul. Quatro banheiros da Universidade Federal do Estado foram adaptados em blocos diferentes do campus de Campo Grande. As estruturas que já existiam na UFMS da capital ganharam placas indicativas recentemente. Por outro lado, no campus de Três Lagoas, o tema não tem sido alvo de discussão, conforme explica o diretor do campus da UFMS, Osmar Jesus Macedo. Se é que existe alguma discussão, ela está muito embrionária a nível de administração em Campo Grande, porque a nível de direção aqui, esse assunto não chegou ainda. Segundo o diretor, para a criação de novos banheiros, a UFMS precisaria de recursos para uma obra. Aqui a nível de direção ainda não, não recebi nenhum comunicado de Campo Grande a respeito disso. Pode ser que eles estejam estudando essa situação, mas eu ainda não estou sabendo. Até porque a construção desses banheiros depende de engenharia, o engenheiro tem que vir aqui, tem que ver, porque nós temos, em cada bloco, nós temos os pares de banheiros, o masculino e o feminino. Se você for ter um terceiro, você depende de espaço físico, você depende de obra, você depende de orçamento. E, em geral, o orçamento da universidade para investimento tem sido reduzido nos últimos anos. Então, toda obra que a gente faz, nós estamos fazendo uma aqui, uma obra grande, são três pisos, uma obra de quase seis milhões, no início, mas provavelmente deve ficar um pouco mais. Mas todo esse recurso vem por via de emenda parlamentar, não faz parte do nosso orçamento. Quem defende a criação de banheiros unissex, argumenta que o modelo seria capaz de diminuir as violências de pessoas que não se enquadram ou não são aceitas em espaços para homens ou mulheres. Segundo ativistas, o banheiro neutro não discrimina pessoas trans e nem as não binárias. No entanto, aqui em Três Lagoas, o prefeito Ângelo Guerreiro vetou o projeto de lei que permitiria a instalação de banheiros multigênero no município. Coloca em primeira e única votação o veto integral do autógrafo da lei nº 3.861, que proíbe a instalação de banheiros multigênero no município de Três Lagoas e da outras providências. Nas ruas, os treslagoenses opinam. O que eu penso é que eu sou contra, né? Isso é muito perigoso, né? Porque entra uma mocinha, gente de idade, senhora, né? Eu acho muito errado isso aí. Não sou a favor de jeito nenhum. Ah, eu não sei. Eu acho, na minha opinião, desnecessário, né? Eu acho que ficaria masculino e feminino, eu acho que já seria o suficiente, né? Na minha opinião, não sei. Já resolve, né? Mas também não sou contra, né? Tenho... Mas eu acho desnecessário. O que a senhora acha? Hein? Tudo bom, né? A senhora aceitaria tranquilo? Aham. A criação de banheiros neutros ainda é bastante embrionária no país. São poucos os municípios onde existe a aprovação da instalação deles. Pergunta, a pergunta é... Na sua casa, na sua residência, onde mora você, a sua esposa ou seu marido, seus filhos ou suas filhas, entra todo mundo junto no mesmo banheiro? O que eu entendi que é construção do banheiro binário, não estou falando que eu sou a favor. Pelo amor de Deus, não coloque palavras na minha boca. Não estou dizendo que eu sou a favor. Eu só quero, assim, entender esse banheiro binário, esse banheiro neutro é uma pessoa por vez. Não é todo mundo. Você viu o banheiro que mostraram lá? Masculino e feminino. Só cabe uma pessoa. No feminino, só cabe uma pessoa no masculino. Não estou defendendo. Mas a gente tem que ser... usar um pouco da massa cefálica. Banheiro na sua casa. Entra todo mundo? Para fazer suas necessidades? O papai, a mamãe, os filhos, tudo junto? É um por vez. Então, eu acredito que esse banheiro também deva ser um por vez. Então, cuidado ao julgar, cuidado ao querer falar uma coisa que ainda não ficou clara. Não é um banheiro comunitário, aberto, uma Sodoma e Gomorra, para todo mundo entrar lá e ficar nu. É um banheiro onde entra uma pessoa por vez. Vamos aguardar para entender melhor. Combinado? Agora, sim, falar de coisa boa. Pensei que você não ia vir trabalhar hoje, bonita. Mas, gente, vocês, quem está acompanhando a programação, está vendo que ele está falando que eu estou aqui, né? Eu estou aqui, atrás das câmeras. Em todo momento, eu estou aqui. Mas ali no celular. É, pegando a foto do povo que está mandando, amigo. Viu? Está ligado. Está bombando. 992-34-45-39 é o WhatsApp. Vamos já com as fotos? Vamos, porque olha... As imagens. O dedo aqui já está até doendo, viu? Fui na feira ontem. E aí? Ó. Vamos na selfie? Conta, conta, o pessoal quer saber. Quantas pessoas te pararam na feira? Duas. Tá bom. E você? Quantas pessoas me pararam? Três. Três policiais militares parou documento. Tá vendo, né, gente? Engraçadinho. Cheio das bagunças. Mas vamos lá. Ó, eu quero mandar um abraço aqui. Ô, William. Esse é o William. O William. O William assistindo a gente. Manda o bairro, William. Você já está participando aí das promoções. A gente tem várias promoções, tá? Três promoções. Mandou a selfie, você recebe o link de cada uma delas. Exatamente. Preencha, é rápido e intuitivo. Você pode concorrer desafio Honda. 300 reais. Você pode concorrer Kit Kopenhagen. Passa chegando Kopenhagen. E também convite para o churrascagem. Nossa, um mega evento. Você vai? O que você acha? Gente, Chica é outro nível. Vai, próxima selfie. Óbvio, óbvio. Ó, essa é a? Olha, essa daí é a Rosane. Rosane. Lá do Jardim Maristela. Beijo, obrigado. Beijo, Rosane. Vai falar do seu bairro. É meu bairro. A pessoa já sabe que o Jardim Maristela é meu bairro. Próxima, muito bem, sorridente. Essa com esse sorrisão bonito é a Andréia, lá da Vila Verde. Um abraço, Andréia. Participa aí das nossas promoções, tá bom? Participa. Vai que você ganha. Outra com mega sorrisão é a Maria Rosa Alves Pereira, do bairro Santos Dumont. Bom, Maria, beijo pra você. Participa. Vai que você ganha. E ó. Desafio Honda Moto 3. Mário, é amanhã? É amanhã. Amanhã, às 11 horas, lá na Honda Moto 3. Eu já entrei em contato com o pessoal. Inclusive, produção, se der pra colocar o nome aqui, porque algumas pessoas não estão me atendendo. Sério? Gente, atende. Não é cobrança, não. É dinheiro pra vocês. Tá aqui, ó. O Humberto Luiz Guilherme, o João Ferreira da Silva, Lucimar Alves Machado, Maria Rosa Alves Pereira, Rosilda Ferreira Manuel, o William de Jesus Godóis, Michele Georgia Lima Gomes e o Termitocles Carlos Poltroni. Será que ele é grego, Ricardo? E a Tainara Gomes Cristaldo e Vidal Omedo Canhete. Pois é, toda essa galera aqui, eu já consegui falar com algumas pessoas. Quem que eu já falei ontem, ó. Beijo pra vocês, obrigada por ter me atendido. Agora, se vocês conhecem alguma dessas pessoas, fala, atende a Mari Verdun, que ela tá ligando pra você. É amanhã. É amanhã, às 11 da manhã, lá na Honda Moto 3. Ó, e outra coisa, a gente selecionou 10 pra essa semana. Isso. Amanhã a gente zera tudo e volta tudo de novo. Começamos novos sorteios. Show de bola. Isso mesmo. Valeu. Tô aqui, trabalhando, viu? Quem que é aqui comigo, que eu vou chamar o intervalo e a gente já volta. Já, já. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. O mês não acabou e o dinheiro faltou? A semana da grana faltou. Por apenas 5 reais, o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 120 mil. Isso mesmo, 120 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Sabe aquele sonho de concluir uma graduação? O governo do estado dá aquela mãozinha. Com mil vagas por ano do Vale Universidade, que paga até 70% da mensalidade. E os investimentos não param por aí. Já somos o segundo estado do Brasil que mais oferece bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado para os nossos alunos. Realmente, é o maior investimento em educação da história do estado. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Ofertas Arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos para a sua casa. Jogo com seis copos da Ginga, só R$ 11,99. Mini processador de alimentos da Maxi House, apenas R$ 14,99. Forma teflon com fundo removível, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Ofertas Arrasadoras Giga. Giga, a gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Malte 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC agora desta terça-feira, 12 de abril. Deixa eu mandar um parabéns especial para o Cristóvão Espíndola Júnior. Isso mesmo. Meu irmão que está comemorando mais um ano de vida. Parabéns aí. E claro, parabéns a todos que estão fazendo aniversário nessa data. Imagens da Rua Paranaíba do Centro de Três Lagoas. Já pensou você de casa renovada em uma moto nova na garagem? Gente, que oportunidade dessas? Só tem promoções 25 anos de cores na sua casa, Casa das Cores. Preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo, renovando e ainda quer ganhar um prêmio incrível. Ouve só. A cada R$ 1.000,00 em compras de produtos coral, você concorre a uma moto zero quilômetro. Ficou interessado? Então fica ligado nessas ofertas imbatíveis. Latex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão de R$ 3,5,00 a partir de R$ 124,90. Latex Decora Mate Latão de 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral a lata de 18 litros a partir de R$ 304,90. Só na Casa das Cores você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda concorre a uma moto zero quilômetro. Não fique de fora. Desça, vai até uma loja da Avenida Capitão Linton Mancini número 65 e aproveite essas ofertas. E a promoção 25 anos de cores na sua casa, Casa das Cores. Casa com você. Que bacana, hein, gente? Quanta promoção, hein? Não perca. Agora nós vamos saber aí do curso de Medicina do Campus Três Lagoas. Aqui, né, foi avaliado pelo Ministério da Educação, MEC, e recebeu nota máxima. A avaliação faz parte do processo de reconhecimento do curso de graduação, que completa oito anos em 2022. O processo é longo e acontece de forma gradual. Desde o surgimento do curso de Medicina no campus da UFMS de Três Lagoas, as avaliações têm sido realizadas para garantir a qualidade do ensino. A avaliação para o reconhecimento foi o último parecer externo necessário para a consolidação do curso. Na visita realizada na semana passada pela equipe do MEC, foram analisadas a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura, como explica o diretor do campus de Três Lagoas, Osmar Jesus Macedo. Esse é um resultado de um trabalho, né, Ana? A gente vem com esse curso aí desde 2014, né, que a gente vem trabalhando a construção da estrutura física aqui da universidade, a contratação dos servidores nesse período todo, e o trabalho que foi desenvolvido junto com os alunos. E agora a gente está colhendo o fruto de todo esse percurso que a gente caminhou aí desde 2014. O curso de medicina da UFMS recebeu cinco, nota máxima do Ministério da Educação. A princípio, a primeira importância é o reconhecimento do curso, né? O curso, para ser reconhecido, ele tinha que tirar nota acima de três, e para não receber a comissão do MEC em acompanhamento, tem que ser acima de quatro. Se tira abaixo de quatro, a gente ia entrar numa análise especial do MEC. E se tira abaixo de três, então, não teria o reconhecimento do curso. Isso, para nós, foi fundamental. Os alunos da primeira turma prestaram o Enad e tiraram cinco, né, na prova, na avaliação feita com os alunos, e agora veio a comissão para analisar a estrutura do curso, como ele funciona, onde ele funciona, todos os procedimentos didáticos que são adotados, todos os procedimentos administrativos que são tomados, o quantitativo de servidores, a estrutura física, o local onde os alunos fazem estágio. Então, tudo isso foi avaliado em dois dias que a comissão esteve aqui, para vocês terem uma ideia, o arquivo com toda a documentação exigida para análise, deu quase dois teras de documentos, e eles analisaram toda essa documentação, eles entrevistaram as pessoas, eles foram nos locais, nos postos de saúde, no UPA, no hospital, entrevistaram as pessoas que recebem os alunos, entrevistaram os alunos, entrevistaram os professores, toda a comunidade, para poder preencher um relatório que eles precisam preencher, e nesse relatório eles só podem colocar, se constataram ou não, aquele item que faz parte do conjunto do relatório. E ao final do processo, verifica-se que a gente está com as condições para tirar nota 5, tiramos 5, e de agora em diante a gente vai dar prosseguimento, então, no processo de reconhecimento, que deve sair logo em breve, a gente está aguardando que agora, após essa visita, o reconhecimento oficial saia. Por enquanto, o curso está funcionando com reconhecimento provisório. Apesar das dificuldades encontradas, principalmente no início do curso, e diante da falta de estrutura, como de prédio próprio na UFMS, e sem hospital universitário, os alunos tiraram de letra, e o curso conseguiu nota máxima. Nesse processo todo de implantação do curso, as responsabilidades foram divididas entre a universidade, o município e o governo do estado. E as autoridades que administram esses diferentes órgãos vão mudando no meio do caminho, porque são cargos eletivos, passa o processo de eleição, vai trocando, então sempre quando troca um governo, ele quer se interar dos processos, como que estão, para depois dar a retomada, enfim. Mas a gente conseguiu, e essa nota traz uma segurança também para a comunidade, de que os médicos que estão sendo formados aqui, estão sendo formados com qualidade. Que os profissionais que vão atuar na sociedade, são profissionais que estão saindo bem preparados aqui da UFMS. Isso para nós também é muito importante, e é importante para a comunidade saber que nós temos um curso de alta qualidade aqui na nossa região. E essa nota também vai representar para nós assim, bom, isso vai se tornar notícia a nível do Brasil. Então, Três Lagoas, a universidade aqui de Três Lagoas vai ser vista com um olhar diferente, não só para o curso de medicina, porque se você tem na universidade um curso de medicina com nota máxima, significa que essa universidade, ela está preocupada com o ensino, e isso valoriza também os demais cursos que nós temos aqui. Isso valoriza o município, divulga a cidade, divulga a nossa região, e com isso a gente vai conseguir atrair alunos, bons alunos, de outras regiões, inclusive para os demais cursos que a gente oferece aqui, tanto de enfermagem, quanto os cursos de licenciatura e os demais cursos bacharelados que a gente tem aqui no campus. Ao todo, 72 alunos já se formaram no curso de medicina do campus da UFMS de Três Lagoas, e neste ano vai acontecer a formatura da quarta turma. O curso de medicina iniciou em Três Lagoas em 2014. Nesse meio do ano a gente deve ter mais uma turma de 40 alunos para se formar, e, então, são profissionais que já prestaram concurso na região, que estão trabalhando nos municípios, são alunos que já passaram em residência médica. Então, nós temos várias histórias de sucesso com esses acadêmicos que são egressos nossos. Eles estão atuando hoje em Três Lagoas, trabalham aqui, ou a maioria que se formou foi embora? Aqui nós temos médicos trabalhando aqui em Três Lagoas. Inclusive, uma das médicas que recebeu a comissão em um dos postos de saúde aqui, ela é egressa do curso, né? E ela recebeu a comissão para explicar como é que funciona todo o trabalho lá no posto de saúde. Matheus Augusto é aluno do quarto ano do curso de medicina, e para ele, essa nota máxima é um importante reconhecimento. É uma notícia que chega em ótima hora, mas não é muito surpreendente. A gente atesta a qualidade do curso há bastante tempo. O curso tem oito anos, mas se desenvolveu muito aqui na cidade, tanto em quesito de infraestrutura, o nosso corpo docente, né? E cada vez mais a gente consegue formar melhores médicos aqui na faculdade. Matheus Augusto é morador de Andradina, no estado de São Paulo. Assim como ele, outros alunos também são do estado de São Paulo. Tem alunos também de outros estados, bem como de Três Lagoas. Mas Matheus conta que no começo não tinha intenção em cursar medicina. Teve uma época que eu não queria muito fazer medicina, até pela concorrência, né? Eu pensava em fazer algo assim que eu conseguisse entrar mais fácil, mas depois eu segui firme nesse plano de fazer medicina e acabei cursando, passando na faculdade. Já sabe qual a especialidade que você pretende atuar após formar? Eu não tenho muita noção por enquanto, mas por enquanto é oftalmologia que eu penso. O futuro médico ressalta que a medicina é uma profissão importantíssima. É uma área muito importante, a gente lida com vidas, eu acho que isso é importantíssimo. E aqueles que pretendem fazer medicina devem seguir esse curso aí, que é uma profissão bem gratificante. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Porcelanato portinário 80x80, retificado R$ 99,90. Porta Sassazac alumínio R$ 899,90. Tinta nova floresta R$ 329,90. Kit Decaflex pronto para instalar R$ 1.019,90. Comprem até 10 vezes sem juros do cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. A qualidade da educação do Estado continua em todas as etapas, com os alunos se envolvendo e aprendendo muito em programas como a Escola da Autoria. O resultado é o índice de aprovação de mais de 85%. Sem falar que o Estado foi um dos primeiros a implantar o novo ensino médio com itinerários formativos, preparando para o vestibular e disponibilizando os módulos de acordo com as oportunidades de emprego. Educação de qualidade, o governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. O mês não acabou e o dinheiro faltou? A Semana da Grana voltou! Por apenas 5 reais o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 120 mil. Isso mesmo, 120 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Salve, salve, meus amigos! RCN de plantão está no ar o RCN Esporte. Hoje eu estou com o convidado ilustríssimo Júlio da APTL. Meu amigo, se você gosta de pescaria, se prepara, que é o maior evento de pesca esportiva do Mato Grosso do Sul. Júlio, nós estávamos conversando aqui porque a gente respeita Corumbá, todo respeito. Lá fazia a prova de natação de águas abertas, mas fizemos em Três Lagoas. Nós engolimos os caras, engolimos. Sabemos que lá também tem campeonato de pesca, mas eu tenho certeza que o nosso vai engolir os caras também. Vai engolir. E o Júlio, que é da Associação de Pesca Esportiva do Três Lagoas, vai conversar com o Mato Grosso para falar aí deste torneio. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Expectativa grande. Estamos vindo aí de dois anos de pandemia, tudo, né? Então, tanto os competidores quanto nós aqui da cidade, que vamos organizar o evento, tudo estamos na maior expectativa e trabalhando firme aí para proporcionar a todos um grande evento. Show de bola. A expectativa para quantas equipes e traduz para a gente essas equipes e número de pessoas que virão para Três Lagoas. As equipes, nós estamos querendo limitar esse ano em 300 equipes somente no torneio. Já colocamos muito mais. Mas esse ano estamos querendo limitar em 300 equipes. Então, o que equivaleria aí a mais ou menos 900 competidores. Nossa! E mais família que vem junto, amigos. É um evento que impacta bem a economia local. Bacana! Como é que funciona um campeonato de pesca esportiva, Júlio? Hoje, a modalidade que nós realizamos aqui é a pesca esportiva do Tucunaré com iscas artificiais. Só pode com iscas artificiais. Então, vai ter o árbitro lá também, cuidando, fiscalizando também para que utilize todas as... Que sigam as regras, né? Que sigam as regras. O torneio é assim, é dado a largada cedo, o competidor passa lá na prainha do balneário, pega uma régua de medição e uma ficha, vai para o rio, pesca durante a pescaria, os exemplares que ele for capturando. Acima de 30 centímetros, ele vai medindo na régua, isso é filmado no celular. A soltura também, ele filma. Olha que bacana, hein? E depois, na chegada, no final do dia, ele apresenta esses vídeos para nós, nós vamos analisar e validar ou não o exemplar. Existe, então, uma comissão ali que vai cuidar... Exatamente, exatamente. Agora, Júlio, eu fiquei apaixonado, estava conversando com o Júlio, não sou muito da pesca, mas eu amo o rio Sucuriú por conta da natação e eu fiquei apaixonado nos prêmios, meu amigo. Conta para esse povo por que que vale a pena participar. Gente, vale a pena demais, a gente, no sentido dos prêmios, então, nem se fala, porque temos aí duas lanchas, dois best boots, que hoje é o barco mais comissado para quem pratica essa modalidade de pesca de tucunaré com iscas artificiais. É a lancha e carreta, dois. Completo? Completo. Falta o motor, né? Mas já é mais da metade do caminho andado. Rapaz, se eu ganho essa lancha, eu vou arremando. Dá um jeito, exatamente. Mais um barco de alumínio da Levefort, um Marfim TR, com carreta também, mais motores e amarra, três motores e amarra, 15, zero, mais premiações ainda, esses são os principais. Em torno de 200 mil reais de premiação. Meu Deus do céu. Agora, para quem não vai participar, não vai competir, também tem a atração de poder lá acompanhar, porque é uma festa realmente para a família. Com certeza. É um evento que está no calendário do município já há algum tempo, que é feito para a população de Três Lagoas e região e nós temos lá diariamente a praça de alimentação. Olha aí, ó. Com muitos atrativos lá, os cuidados da Brasel, vamos ter também loja de equipamento, de material de pesca, tudo, loja top lá, funcionando o tempo todo. Shows todos os dias. Ou seja... Quinta-feira, pode falar do Shows. Claro que pode, deve. Na quinta-feira é o Betinho e depois DJ. Ó. Na sexta-feira, Jades e Jadson e DJ em seguida. Ó. E no sábado, Neto e Júnior e DJ. Todos os dias. Uma atração legal. Tem um rapazinho de Paranavaí que está aqui perdido aqui em Três Lagoas. Ah, é? Não tem nada para fazer. Está aí, anota na sua agenda que você já tem... Pronto. As datas. Três dias. Nos dias 28, 29 e 30 de abril próximo, estaremos lá de braços abertos para receber os competidores e a população de Três Lagos. Está chegando a hora... E região. Está chegando a hora da maior competição de pesca esportiva. Equipes de outro estado. Do país, inclusive. Isso não dito por nós, pela imprensa especializada do meio. Vamos engolir, meu irmão. Maior e melhor. Vamos engolir todo mundo. Três Lagos, vai mostrar porque a gente tem que potencializar o esporte. A pesca esportiva, fala do impacto que traz para a cidade. Para a cidade, para o município. É um evento que gera mais de 2 milhões de reais na economia local, principalmente no segmento de bares, hotéis e restaurantes, postos de gasolina. Esses aí são os principais, mas os hotéis lotam todos. É uma festa total aqui no município. Eu já fui em uma cidade, preste atenção, eu fui em uma cidade fazer uma competição e aí os restaurantes lotados. Estava uma tiazinha com isopor vendendo salgado. Em menos de 2 minutos, acabou o salgado da tia. Não é só bares e restaurantes. Então preste muita atenção. Sim, sim. Você, meu amigo, dono de bar, lanchonete, prepare-se para essas datas que o Júlio falou. 28, 29 e 30. 29 e 30, o dia do torneio principal. Então você se prepare, porque vai vir gente do Brasil todo. Fique equipado, preparado, porque tenho certeza que você vai fazer uma graninha com essa galera. Nós recebemos aqui, Israel, competidores de 12 estados diferentes, até da América do Sul já teve, e de mais de 100 municípios. Graças a Deus essa pandemia foi embora e vai voltar com força a 13 Lagoas. Graças a Deus. Estamos trabalhando com isso. Obrigado. Posso fazer um agradecimento rápido? Com certeza, por favor. Agradecer a prefeitura, a administração local, o prefeito Ângelo Guerreiro, sempre dando o apoio para nós e o governo do estado também. Show de bola. E claro, todos os parceiros que estão aí apoiando aí. Exatamente. A Brasel também. A Brasel está junto conosco, a Aliança está sempre dando um apoio forte também. E estamos aí juntos, trabalhando para fazer de Três Lagoas uma referência. 28, 29 e 30 de abril, aqui em Três Lagoas. Ô Júlio. Vou frisar também, a entrada franca, a entrada à vontade. Nós só pedimos, quem puder e quiser levar um quilo de alimento. Não é obrigado, a entrada é franca. É isso aí. Ó, o Júlio volta em outra programação para falar mais dessa grande festa do esporte, da pesca esportiva. Forte abraço e amanhã tem mais. Tchau. Obrigado. Oio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. E PC agora.